O galo de Campina também é conhecido como Cardeal do Nordeste e Cabeça Vermelha. De nome científico para o área dominicana, esse pássaro é encontrado em toda a Caatinga. Com um bico forte e resistente, o galo de Campina consegue quebrar com maior facilidade as cascas das sementes que utiliza para se alimentar. Esse animal, de hábitos diurnos, é mais ativo nos períodos que o sol não está tão forte, como o início da manhã e o final da tarde. E aí E aí E aí E aí E aí